Inscreva-se no canal Muitas vezes, pessoal Vem daquilo que o pássaro é Quando o pássaro, ele já é Você dá uma qualidade pra ele Que pouca coisa faz a diferença Então, quando o coleiro já é Quando o trinca-ferro já é Dá essa diferença Tamo junto aí, rapaziada Facinha, isso é tudo